Obrigado, Michael. Vamos seguir. Agora a gente vai falar de Festa Nacional do Pinhão, que continua com a extensa programação durante este final de semana. Inclusive, Maristela, amanhã é um dos dias mais aguardados por lá. E hoje à noite tem sim a primeira noite da trigésima sapecada da canção nativa. Pois é, vamos chamar ela então, que inclusive, além de repórter aqui do meio-dia, ela é apresentadora oficial da sapecada. Você sabia disso? Xayna Marcon, conta todos os detalhes para a gente da programação da Festa do Pinhão. Bom dia para você. Oi, Maristela. Bom dia para você, para o Fernando e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Então, sapecada da canção nativa, a Festa Nacional do Pinhão continua. E ontem à noite, a principal atração aqui no Parque de Exposições Conta Dinheiro, aqui no palco nativista, onde eu estou neste momento, foi a fase classificatória, a primeira noite então da trigésima sapecada da canção nativa. 16 composições se apresentaram aqui no palco e apenas 12 se classificaram para a grande final que acontece hoje à noite, a partir das 8h30 da noite, aqui no palco nativista. E essas 12 classificadas para a final se juntam também às quatro finalistas que vieram da sapecada da Serra Catarinense, que aconteceu no domingo. Então, 16 composições voltam ao palco novamente hoje para definir entre essas 16 qual será a campeã da trigésima sapecada da canção nativa. E olha, eu estou com uns músicos muito especiais aqui hoje, que são músicos que participam da sapecada da canção nativa, inclusive são os campeões do ano passado. Estou aqui com o Mauro Silva, Lucas Gross, Daner Marinho e Aparício Maidana, que estão aqui para brilhantar o nosso jornal hoje e para falar um pouquinho também sobre essa expectativa, né Mauro, para hoje à noite, porque vocês estão com algumas músicas concorrendo esse ano, né? Músicas que o pessoal aplaudiu muito ontem, inclusive levantou o público. Então, quem sabe, pode levar o troféu mais uma vez para casa, né? Bom dia. Bom dia. Dizer da satisfação de estar pisando neste palco onde a gente está aqui novamente. No ano passado, a gente teve uma grande alegria. Esse ano, a primeira noite foi muito bom estar entre irmãos e amigos, né? Classificamos duas músicas, duas músicas minhas, duas músicas do Lucas, também ele vai falar. Uma é a Verso de Barro, parceria minha com o Marcelo Mendes e o Rafael Ferreira. E a outra é a Acordeonita, letra do Rogério Vigagã e parceria, melodia com o Ricardo Comaceto. E é uma grande satisfação sempre estar aqui em Lares. Que bacana, viu? Lucas, e aí? O ano passado vocês venceram com o Rancho de Adobe, né? E esse ano, então, tem essas músicas que o Mauro falou, então, que vocês vão concorrer. E hoje à noite, então, vocês se preparam, já fazem ensaio antes da final, passam a música novamente. Como é que funciona? Bom dia, bom dia a todos. Com certeza, a nossa alegria e satisfação de estar aqui, estar em Lares, nossa pecada, com esse público maravilhoso que sempre nos recebe calorosamente. E feliz de estar aqui com os amigos. A gente está com, como o Maurinho falou, dois trabalhos dele, dois meus. O Adair também que toca conosco, está com um trabalho na sapecada. Eu tenho a Unão dentro do Sim, parceria com o Matheus Bauer. A interpretação do querido amigo Joca Martins, com o Timasso. E a gente toca também a Tropilha do Corredor, que é a parceria com o meu irmão José Maurício Rui Gom. Falando lá um pouco da nossa fronteira, das tropilhas do Corredor que a gente encontra por lá. E com certeza a gente se prepara bastante, a gente tenta ficar concentrado, dar uma ensaiadinha agora na metade da tarde, ou mais para a tardinha, para chegar aqui dando o nosso melhor sempre. A gente se prepara para estar aqui na sapecada, separa o que a gente tem de melhor na nossa tropilha para mandar para cá. E que bom que a gente pode pisar nesse palco de novo. Já nos trouxe tanta alegria e segue dando alegria. Obrigada Lucas, então agora para a gente encerrar, vamos claro com a famosa do ano passado, a vencedora da 29ª Sapecada da Canção Nativa, Rancho de Adobo, que todo mundo canta por aqui. Vamos encerrar com vocês com música. O meu campo é o corredor, pedaço de uma sessmaria, por aqui há em vaca alegria, sem abonar pastoreio, rastro de ponta de reio, amegadores de dente, ovelhas de boca cheia e borreguito dois dentes, ovelhas de boca cheia e borreguito dois dentes, ovelhas de boca cheia e borreguito dois dentes, nesse largo corredor. Sapecada da Canção Nativa, esse festival que escolhe a melhor música nativista do Brasil. na Serra Catarinense é durante a Festa Nacional do Pinhão. Muito bem, lembrando que todos os detalhes você acompanha, você assiste ao vivo em scc10.com.br, a Sapecada da Canção Nativa. Muito bom, quinta-feira.